Olá pessoal, tudo bem? Eu gravei esse modelinho com vocês e me pediram para fechar o lacinho e costurar, tá? Então, eu vou fazer o outro pé. Aqui eu não fiz os detalhes ainda, tá? Porque eu vou costurar aqui junto com vocês. Nylon 30, eu gosto de costurar com nylon 30, tá? Vou passar a minha agulha. Eu vou costurar a trama e o lacinho com vocês. Aí é bom que vocês vão dando mais, vai reforçando mais a costura, tá vendo? Gente, eu gosto de fazer costura só com nylon 30. Eu acho o 25 fraquinho e o 35 eu acho grusso. Mas aí, vocês que sabem, né? Qual é o nylon da preferência de vocês? Só passando as pelas para sair aqui nesse biquinho, ó. Ó, o biquinho que nós fizemos, não é isso? Pronto. Puxou, centraliza a sandália aqui, ó. Vou colocar assim que fica melhor pra mim. Esse biquinho tem que ficar aqui, ó, certinho aqui. Aí você desce. Ó. Vai segurando aí pra ficar uma costura bem pequenininha. Pronto. Alguém lá nos comentários me pediu pra... Realmente, na costura, tem muita gente que tem dúvida, né? Agora, a gente vai costurar essas pérolas aqui, ó. Essas, ó. Ó, desce. Sempre, na hora que for subir, você se preocupa. Segura assim, ó, pra ela ficar firme, ficar certinho, tá? Não pode ficar torto, não, fica firme. Então, você entra nessa pérola, novamente. Ou então, você entra nessa aqui, ó. Fica a escolha de vocês, tá? Entrou. Nossa, gente. É tão... Costurar gravando, não é? Fica sem jeito, ó. Desce lá no chinelo. O outro lado também, a gente vai costurar desse mesmo jeito. Ó. Tá vendo? Subiu. Você vai prender o meiozinho. Sobe aqui nessa pérolazinha aqui, ó. Ó. Tá? Vai virar aqui. Minha linha tá quase acabando. Aí, você desce aqui. Depois, a costura fica bem discretinha, fica linda. Sobe. Passa aqui dentro dela, novamente. Se você quiser descer, você desce de novo. Eu vou entrar aqui nessa pérola. Nossa, pérola bem... Acho que vou ter que colocar outra linha aqui. Pronto. Agora, a partir daqui, a gente vai costurar só essas pérolas que estão assim, ó. De ladinho. Essas aqui, ó. Tá vendo? Essa, essa. Desse outro lado também. A gente vai costurar só as pérolas. Vou pegar uma agulha aqui pra mostrar pra vocês. Essas aqui, ó. Você vai costurar essa, ó. Essa aqui. Essa, tá? Só essas pérolas aqui da florzinha da pérola 6. Eu vou dar uma adiantada com ela costurada e volto pra gente fazer a costura do lacinho. Tá bom? Então, nós fizemos o lacinho, né? Eu fiz a costura aqui, ó. Depois eu vou fazer os detalhes. Essa sandália aqui, ela já tava costurada. Por isso que eu não vou mostrar pra vocês. Mas fica uns pontinhos pequenininhos. Ó. Tá saindo uma agulha aqui dessa pérola aqui, ó. Né? Aí, o que que a gente vai fazer? Tá assim, não tá? Você vai encontrar essas duas aqui, ó. O nylon 35. Ó. Pra passar aqui. Pra gente fechar ele. Tem gente que já fez esse lacinho, mandou mensagem lá pra mim, ó. Depois você entra na pérola da frente. Ó. Tá vendo? Vem aqui do ladinho. É super fácil, gente. É. Agora, a costura desse lacinho, tá? Tem... Tem... Vá... Eu já vi várias formas. Várias artesãs costurando, tá? Pode passar aqui na vermelhinha, ó. Aqui do lado. Dentro da pérola, sempre seguindo o... O furinho dela, tá? Ó. Vem aqui. Tá vendo? Fica assim, ó. Olha aí. Ó. Agora, você... Vira esse lacinho, essa pontinha que eu deixei pra gente amarrar ela. Agora, pérolazinha com pérolazinha aqui, ó. Tá vendo? Ela tá aqui. E pode subir aqui. Esse lacinho, gente, é muito lindo. Ele é antigo, mas ele é lindo demais. Ó. Vem aqui. Tá vendo? Tá vendo? Você vai passando, puxando assim, ó. Dentro das pérolas. Até você sentir que ele tá firme, tá? Ó. Vem aqui na frente. Ó. Tá vendo? Vem aqui. Vai passando sua linha aí dentro dos... Ó. Até ele ficar... Ele fica... Olha, ó. Fica assim, ó. Tá vendo? Você passa várias vezes até ele ficar firme. Não deixa ele ficar mole, não. Aqui eu vou arrematar aqui, porque minha linha tá curta. Eu vou colocar... Ai. Comi um furão no dedo. Vou colocar outra linha aqui. E pra arrematar, quando seu lacinho já tiver, pronto, bonzinho, durinho. Igual esse aqui, ó. Ó. Durinho. Tá vendo? Você tem que sentir. Você sente quando ele tá firme. Aí você vem aqui por cima, puxa sua agulha assim, ó. E arremata ele assim, ó. Dá uns nozinhos. Ó. Um. Porque a linha tá curta. Ó. Vem aqui. Tá, ó. Viu? Você vai dando uns nozinhos aqui, porque isso aqui vai ficar aqui, ó. No chinelo. Tá bom? Fechamos o lacinho. Né? Eu aqui... Deixa eu dar mais uns nozinhos aqui. Eu sempre que eu faço, que eu termine os meus bordados, ó. Ó. Olha que lindo. Ajeita ele pra ele ficar certinho, ó. Tá vendo? Ó. Agora você vem aqui nesses nozinhos e eu passo essa colinha aqui, ó. Tá? Eu gosto... Eu acostumei me ensinar assim e eu acostumei... Tá vendo, ó. Sempre nesses... Nesses acabamentos... Eu... Tá. Vou deixar essa cola secar. Tá? E a gente... Olha como que fica lindo. Ó. Tá? Então a gente finaliza o nosso lacinho assim. Tá? Eu tô gravando os vídeos agora conforme as perguntas, tá? Pessoal, pode. Deixa eu aumentar ele aqui. Ó. Tá? Como fechar o lacinho. Aí no outro vídeo, eu vou... Eu vou gravar por parte. Por quê, gente? Às vezes a pessoa fala assim comigo. Magnani, é... Magnani, é... Ensina como fechar o lacinho. Eu tava olhando lá os comentários e tem muita dúvida. Ensina a fechar dessa forma aqui. Eu já ensinei como fazer o lacinho sem emenda, tá? E agora... E agora... Ó. Vou colocar aqui pra ficar... Depois eu vou ensinar a vocês. Isso é para iniciantes, tá, gente? Iniciantes que me perguntam... Então, Magnani, ensina como fechar o lacinho e como... Deixa eu só cortar aqui essa pontinha. Pronto. Para os iniciantes. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.